Você, às vezes as pessoas tem essa visão que o Caio é uma pessoa nova, que vai estar sempre disponível, mas não se esquece que o sucesso é de pessoas de 85 anos, que precisa ter uma vida, que já teve uma vida e agora merece cuidados. É, e outra coisa também, a gente, nós temos uma rotina aqui. Vai lá, avó. Agora eles vão almoçar. A gente tem uma rotina aqui. Não é sempre que a gente tá... Sexta-feira você consegue levar a avó pra cortar o cabelo? Vou levar sexta-feira. Já marcou o carro aqui, ó? Já. Ah, tá, beleza. Então, por exemplo, isso. Sexta-feira a avó vai cortar o cabelo quatro horas. Não é sempre que tá disponível pra estar ali, sentado. Não, sim. Ó, o que a gente tá mais assim é com essas pessoas que elas exageram no tom, exageram nas palavras e não entendem que a gente pode, sim, fazer sucesso, que a gente pode, sim, ser famoso, que a gente pode, sim, ter a nossa vida expostas e a gente tá bem com nós mesmos. E que, de alguma forma, a gente tá aqui pra receber e acolher a todos, mas nós também temos os nossos dias, sabe? O que a gente quer trazer pras pessoas é a aproximação de todo esse business aqui com a vida deles também, sabe? Muitos deles, dos criadores de conteúdo, escondem essa parte. É melhor não falar, ficar mexendo com essas coisas. Mas não, a gente tá aqui pra orientar. E por isso que muitos nossos temas, às vezes, entram nas redes como vários tipos de interpretação. Que nem essa conversa. É o preço do sucesso, a gente escuta. É. Olha só que legal. Olha, é o preço do sucesso. Mas será que esse realmente é o preço do sucesso? Pra quem? Pra você que acha que pode vir aqui e fazer o que quer? É isso? É pra você, então. Então, você é uma pessoa que acha que pode vir aqui e fazer o que quiser e tá certo. Esse é o preço. Bom, você consegue observar quanta negatividade tem nessa pessoa? Tem dentro dela. Falando... Desculpa. Falando um comentário desse? É porque o preço do sucesso pra quem? Um idoso de 85 anos? Será que ele tem que pagar esse preço? Será que é? Será que fazer sucesso gera muita inveja? Talvez eu não vejo como a tal inveja, mas eu vejo como até prejudicial a saúde deles também, né, cara? O bem-estar deles, a liberdade deles, o sono deles, o descanso. Porque, hoje em dia, eles ficam felizes com a visita, mas a gente tem que saber controlar, né? Não é? Tudo tem limite, né? Tudo tem um limite e outra. Não, nunca esquecer que é idoso. Que é idoso. Que eles têm que repousar, eles têm que almoçar, eles têm horário pra isso. O avô tem as rotinas dele, de tratar da pombinha, quatro horas, às vezes ele não tem como tratar, de almoçar. Então, acaba tendo uma rotina. E outra, eu cheguei aqui também pra não fazer com que eles fiquem impressionados, mas tentar achar uma rotina pra que eles vivam melhor, tenham uma qualidade de vida melhor, entendeu? Pessoal, essas são as palavras do Marcelo. Ele tinha uma casa de idosos. Ele tinha mais de 50 idosos. A gente teve época de 33 idosos. Ah, 33 idosos. Agora, dentro da... Eu não passava, porque eu tinha o sistema de daycare, que... Aí eu comecei com esse sistema, Araraquara implantou depois da minha ideia, Caio, de... De buscar. A creche de idoso. A creche de idoso. É, é o que eu falei no meu projeto lá, pra respeito do candidatório de deputado estadual. Eu falei sobre isso, sobre uma creche. Mas aí, tipo assim, nessa creche, a gente poderia colocar até isso, Marcelo, como um centro de reabilitação dos jovens, né? Que precisam de um idoso. Isso, é... Sim. A creche do idoso, cara, eu fiz um sistema legal lá, até de leve trás, sabe? Legal. Você buscava o idoso de manhã em casa, é... Fazia tudo que tinha, fazia atividades. Eles tinham um dia diferente. Ué, era um... A típica. A creche de idoso. A criança vai pra creche, toma banho, se alimenta, enfim. Faz todas as suas necessidades, atividades, e é cuidado. O idoso é um pouco diferente, porque tenha cuidado da enfermagem 24 horas, médico, assistência, enfim, alimentação. E é isso que eu quero trazer aqui pra eles. Não... Eu quero deixar eles bem à vontade, mas fazer com que eles... O respeito total é deles, né? O respeito total é deles. É lógico. O espaço é deles. O espaço é deles, a vida é deles. É... O espaço é deles, sempre foi deles. Então, a gente tem que ir, nós, se adaptando com uma qualidade de vida... Exatamente. E, cara, eu vou falar pra você. Pra você estar aqui hoje, teve muito trabalho, cara. Sim. Sabe, teve muito trabalho pra me organizar, pra conseguir ter um Marcelo aqui hoje. Pessoal, um Marcelo, um cara que tinha uma casa de idosos e tem esse conhecimento vasto que ele tem. Pra ele estar aqui, cara, tem que ter muito trabalho, cara. Muito trabalho mesmo. Pra gente ter uma Unimed pros voos, por segurança, tem que ter muito trabalho, cara. Pra gente manter isso daqui tudo acontecendo, tem que ter muito trabalho, sabe, cara? Não é só o celular. Não é só o celular. Não é só fazer vídeo, cara. É realmente... É dar o exemplo. É isso que a gente quer. Por quê? Eu... Comecei aqui. Uma brincadeira. Nem numa brincadeira. Eu queria registrar os momentinhos do meu avô. Porque eu ia perder meu avô. Ele tava doentinho. Tava com cinco infartos já disparando pro sexto. Eu consegui duas cirurgias pra ele no coração em São Paulo. Aparelho de audição. Dali em diante, através dos nossos vídeos, que era só pra registrar os momentos, porque eu sabia que logo eu ia perder ele. Até hoje ele tá com uma qualidade de vida muito boa. Já aconteceu de perder quase o rim. Teve problemas de cair, quebrar a costela. E a gente aqui acolhendo, resolvendo, lutando, lutando. A cada dia. A cada dia. E hoje eu consegui mais pessoas pra estar junto com a gente. A mamã, minha irmã, minha mãe, o Marcelo. Sabe? Cada vez mais a família vem. O tio Liscarlo, o tio Andréia. Sabe? Todo mundo vem agregando cada vez mais grandes valores aqui dentro da nossa família. Sabe? Todo mundo vem. Isso pra mim, eu acho que é o sabor, é o gostinho cremoso que ninguém tem. As pessoas acham, ah, mas o Caio ganha dinheiro com isso. Ah, mas o Caio isso, mas o Caio aquilo. Mas poucos conseguem ter o que eu tenho. Ninguém, o que eu tenho, ninguém vai ter, cara. É duro, é pra quem, é pra nós mesmo aqui, ó. É pra Má, pra Natália, pra todos nós que tá aqui no dia a dia. Sabe? Eu acho que esse é o maior gostinho do nosso trabalho. Eu me divirto com o Vanese, cara. Tem dia que eu vou assistir os vídeos... E eu vou dar risada, tem hora. Tem hora que eu não assisto, né? Só gravo, gravo, gravo. Aí tem dia que eu fico eu assistindo os vídeos. Com a visão dos comentários. É muito legal, cara. Uma hora de proteína que eu cheguei com a barrinha na mão, ele olhou e fez assim, tirou a dentadura? E é aprendizado. É o que eu e o Caio, a gente conversa bastante sobre. A gente tá aqui tendo a chance de ter um puta de uma aprendizada. É da gente querer olhar e aprender. Sim. E o bom é que a gente consegue passar isso pra milhares de pessoas. Sem outra, a rotina acaba sendo uma qualidade, Caio. A gente tendo uma rotina de cuidados, uma rotina de adaptação com eles aqui, Caio. Ficava sendo uma qualidade de vida pra eles mesmo. Porque até a avó, um exemplo. A avó já falou hoje que já dormiu as noites que eu tô aqui mais tranquila, Caio. Isso pra mim já é uma coisa... Porque amanhã ela sabe que eu vou estar pra ajudar ela. Não vai ser só ela. Então isso que você tá proporcionando, cara, a família tá proporcionando, pra ela, pra muita gente, é mais um aqui dentro pra encher eles, pra pôr paçoca na cabeça deles. Mas não, pra eles é uma diferença na qualidade de vida. Obrigado, Marcelo. Então isso... Obrigado, cara. O Marcelo, o pessoal, vai trazer algumas coisas bem legais, que vai ser uma planilha, uma pastinha pra controlar, vai aferir a pressão do voo, sinais vitais em si ali, completinho. Três vezes ao dia. Da avó também, as insulinas que ela toma, ele vai estar ajudando regular. A gente vai entrar com... Já estamos entrando com uma alimentação um pouco mais nutritiva, balanceada. Acompanhamento nutricional está tendo, estamos colocando em prática agora com o Marcelo, vai ter um acompanhamento nutricional mais especializado, mais bem feito, bem reorganizado. Controle de exames mais bem reorganizados, sabe? Todo mês o controle de exame. A gente vem aqui com uma proposta agora, né, Marcelo? Uma proposta diferente pro mundo, né, Marcelo? Isso. De ajudar realmente o mundo a enxergar essa necessidade dos cuidados. Por que, Marcelo? Porque você vai ficar idoso? Você também vai ficar idosa? Eu quero. Eu quero ficar até os 90. Quem que vai cuidar de mim, Viara? É o Peibu. A última hora que eu tava quietinha aqui no fundo, o meu tipo de tosse mesmo, a gente sentiu comentários falando, ah, deixa ele quieto, deixa ele lá quieto, deixa ele lá... Vê se ele quer ficar quieto, rapaz. Olha o velho aí de novo, ó. Ah, depois a gente troca o maior resenha, a maior conversa. Olha lá, ó. Vai dar uma... Almoçou? Qualidade de vida, não é? Tá bem? Tá bem? Tá feliz? É mesmo? Ô, rapaz, não sabia, não. Os dias que você tá feliz é os melhores dias. Os dias que você tá feliz é os melhores dias. Os dias que você tá feliz é os melhores dias. Porque eu posso te dar um beijinho. Você estraga o dia da gente. Você tá feliz, eu te dou um beijinho. Aí fica todo mundo feliz. E um abraço? Um abraço. É assim que você dá abraço? Vai, 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 vai. Gente, é muito legal, cara. O que eu tenho que falar pra... Sim, é a gratidão mesmo. De poder proporcionar. Marcelo. Cara, eu era pequeno. Minha primeira profissão foi com ele. Sempre parceirinho, amiguinho e tal, junto. Ia pegar broto de bambu pra não ir comer. Ia pescar, isso que tem. Ia no rancho, dormia com ele no rancho. Um super amigo do meu avô, cara. Dei de pequenininho. Primeiro trampo. Aí eu sempre pensei, cara. Pô, olha o que eu pensava. Olha o que eu... Eu era criança, Marcelo. Eu não sei. Às vezes que eu falo, é Deus, né, cara? Eu era criança, eu ajoelhava no chão. Dobrava o joelhinho, cara. Lembro disso perfeitamente. Criancinha, meu. Punha minhas mãozinhas. E na minha oração sempre falava, cara. Olha o que eu pedia pra Deus. Deus, por favor, me dá um estudo. Me dá um trabalho bom. Eu quero ganhar uns 10 mil reais pra mim poder, no fim da vida, ajudar os meus avós. Cara, pequenininho, preocupado com meus avós, cara. E a vida foi indo. Foi indo, foi indo, foi indo, cara. E aí, olha, hoje vai fazer dois anos agora em julho aí. Estamos completando dois anos agora em maio, né? Maio, junho, julho. A gente começou em maio, mas bombou em julho. A gente tá completando dois anos nas redes sociais. E só tá começando. E só tá começando. E ainda completando dois anos perante as dificuldades extremas. Extremas. É? Pandemia. Pandemia. É. Muita coisa acontecendo. O mundo tá acontecendo. Entende? A gente tá aí, cara. Firme e forte. Então, assim, gente. Pra quem falou que não ia durar três meses, tá aqui, tá? Dois anos aí pra vocês. Crescendo. Crescendo, viu? Começamos a crescer agora. Fomos na Eliana semana passada. Agora que vai começar a entrar na mídia. Foi na Eliana faz quinze dias. Calma. Vocês vão ver até o final do ano. Onde que vai parar isso aqui, rapaz? É assim, gente. A gente quer levar pras pessoas bons exemplos. A gente não é melhor que ninguém. E a gente quer colocar pra vocês essa condição. De vocês poderem um dia ser também igual nós. Fazer o mesmo trabalho que nós. E todo mundo respeitar vocês, né? Não é? E os cuidados com os idosos, eu acho que é o que vem acima de tudo, ó. Sim. Olha lá, ó. Ó, se balangando. Tá difícil? Igual o bebê. Tá difícil, Marcelo? Não. Dá uma olhada. Ai, querida, difícil. À tarde vai comer um cupim. Comer um cupimzinho. Vai fazer churrasco à tarde? Vai ter um churrasquinho, hein? Vamos lá comprar o cupim já? Não, mano. Agora? Vamos lá. Fechou, então. Beleza. Ó. Vem cá, Marcelo, contar pra essa história aqui. Vem cá, conta aqui pra ele. Viu? Você não sabe o que o Marcelo vai fazer pra você hoje. Você não imagina. Vou fazer um cupim na churrasqueira. Você gosta de cupim? Não sei se eu já comi. Vou fazer. No tempero de cerveja. Tempero? De cerveja. Cerveja. O senhor nunca comeu? Vai comer hoje, ó. Tudo bem. Ó. Então, mais tarde, nós vamos fazer um churrasquinho. Gente, mais tarde tem churrasquinho. Vai. Beleza? E aí, cara. E aí? Não, vai ser só o cupim. Vai ser só o cupim. Tá bom? Tá bom. Combinado? É isso aí, Marcelo. Eita, almoçou. Tá descansando. Eu vou almoçar lá em casa, tá? Eu vou almoçar. Tá bom. Eu te amo. E pronto. Vem. Vem. Entre a vez. Esse bem suado. Eu vou dar um beijinho. Vai lá, Marcelo. Marcelo, vai lá dar um beijinho. Vai, Marcelo. Vem cá, vem cá, vem cá. Marcelo, ó. Vem cá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Chega perto assim e fala, tchau, vô. Passa a mão na cabeça e encosta pra dar um beijinho. Vai, Marcelo. Igual eu faço. Vai. Vai, Marcelo. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, Marcelo. Vai lá. Gente, quem é a favor do Marcelo dar um beijinho lá no Vuanese? Comenta aí nos comentários. Vai deixar uma enquete aqui pro pessoal. Discutir isso aí com nós. Marca o Marcelo aí. Ô, Marcelo, ó. Vamos fazer assim, ó. 10 mil seguidores no seu TikTok lá. Você dá o beijinho. 10 mil seguidores, eu dou o beijinho. Você vai dar o beijinho? Eu dou o beijinho. Vamos marcar o Marcelo aqui no TikTok. Aqui é o Marcelo, o vovô do TikTok lá, ó. Ei, Marcelo. Ei, rapaz. E aí, vó? Tá tudo bem, hein? Já é na fogueira. A vó já sabe como é que é, né, vó? Tá fazendo comigo. Ele não quer que tenha mais companheiro pra senhora. Aqui, não? Mandando eu dar um beijo no seu anésio. E aí, o senhor anésio vai me ver o meu foco. Vai arriscar, Marcelo? Eu não arriscaria. Gente, obrigado a todos vocês que participaram, hein? Obrigado a todos vocês que estão com a gente. Eu não arriscaria. Deus abençoe. Sigam todas as nossas redes sociais lá. Mayara, a neta do vovô Anésio. Segue eu, gente. Instagram. YouTube agora. É, cheguei no YouTube. Cheguei no YouTube. Não tem um canal. Como é que é o canal? Mayara. Mayara, a neta do vovô Anésio. A neta do vovô Anésio. Tá lá já. É, ela tá entrando, Marcelo. Tá começando a virar. O Marcelão já tem o TikTok ali. Tem muito que mexer. Ela já tá preparando já o lado do Marcelo também. Bem legal. É, a gente tá tendo a oportunidade de ajudar as pessoas. E crescer junto com as pessoas. Isso é muito bom. Tudo uma legião do bem. Pessoas do bem. Que Deus abençoe a gente. Nosso povo vem lá de cima. Vem lá dos filhos de Deus lá, velho. Qualquer coisa, fala com o pai. Não fala comigo, não. Eu sou nada aqui. Eu sou direto com ele. Tá ruim? Ele vai falar, pai, conversa lá com ele. É Deus que tá coordenando tudo nós aqui. E a gente, graças a Deus, tem essa véia maravilhosa. Olha a coisa. Só que é assim, ó. O neto faturando milhões e a avó com roupa rasgada na frente das câmeras. Ah, não, gente. Ah, olha. Isso é um abuso. Olha, gente. Você falou, mas eu não vou me enfeitar, me impedir que tá pra conhecer nas vagas. Ah, você é artista, vó. Vai sim. Tem que tomar um banho de loja, levar lá no salão. Isso aí. Vai melhor que é roupa que eu tenho. A gente sempre, a gente, o ser humano, nós gostamos de roupa véia. É, a gente tava falando sobre isso. Eu gosto, tem apego. É, não? Uma coisa que eu achei muito interessante. Eu vou ser quem eu sou. Não vou mudar. Legal, muito bom. Eu fiquei feliz. Eu falei, é isso mesmo, não é? A senhora tem que ser o que a senhora é. Mas é que eu vou ficar mudando a medida, só porque eu tô precisando a minha mão. É, tem que ser aquilo que eu sou. É isso. Não tem como. Isso é uma qualidade de vida. Olha aqui, olha no final do vídeo o aprendizado que a gente pega aqui frente à vovó Elza, cara. Você vê que aqui não tem hora pra aprender? Não. É quem assiste o vídeo completo que vai pegando os ensinamentos. Tava se despedindo já, né? É o dia inteiro, né? É o dia inteiro aqui a gente passando coisas boas pras pessoas. É muito legal, viu, vó? Muito bacana. Ela falou legal. Maravilha. E é isso, hein? Não tem que mudar. Não, é? Olha, vou falar pra você, vó. Aí, o preço do sucesso é isso. É isso. É isso, exatamente. É a gente ser o que a gente é. É exatamente isso, cara. Aí, eu não sei, mas pode isso aí subir quanto for, Maravilha. Eu vou ser sempre eu. E gosto das minhas roupinhas velhas rasgadas. Da toalha, né, Dona? Adoro. A toalha gosta do jeito que tá, né? A toalha. A toalha tá precisando de uma reforma. A toalha? É isso aí. Tem nova lá na Maravilha. É, eu vim lá hoje. Porque você abriu lá. Tem uns lá que nós ganhamos umas três toalhas lindas, lindas, lindas. Tá lá. Mas o que conforta é isso, cara. Ah, tem dó. Ô, Marcelo, e assim, de uma forma geral, você que tá mais tempo nesse segmento tudo, você consegue já perceber que o ser humano em geral, mas principalmente mais o idoso, tem muito apego às coisas que cercaram ele por muitos anos, que rodearam ele por muitos anos. Roupas, né? Sapatos. É um apreço que eles têm, né, cara? É uma coisa que... Os móveis. Os móveis, né? Isso daí, cara, foi tão difícil, às vezes, deles conseguir, cara, que aí criaram um amor com as coisas. Acaba tendo cuidado, porque só eles sabem o quanto foi difícil, né, cara? Cada blusa, cada meia, cada toalha. Então, a gente não deve julgar, deve deixar eles à vontade. E eu tava conversando com a Dona Elza sobre isso mais cedo, sobre o vestimento e tal. E ela... E o que é que você falou? Que, pô, você tá ligado, você não estava com uma camisa aberta. Eu também, camisa. Não lembro. Falou, tô. Aí a Dona Elza... Aí a gente entrou nesse papo. Eu e a Dona Elza. E a Dona Elza me falou simplesmente, cara, eu vou ser quem eu sou. E não vou mudar. Tá certo, não é, cara? Pra mim, maravilhoso daí. Putz. Isso eu não mudo nunca. Olha. Ó, era pra mim e eu tô aqui ainda, eu vou lá. Vai? Vamos, vamos. Gente, com Deus, hein? Deus abençoe. Obrigado a todos os participantes. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Beijão.